Eu já subia ao espaço Pequenino, todo vestido de luz Eu me achei pequenino, lado a lado com Jesus Gosto de sonhar, assim de semente É uma ilusão, mas fico contente Acordo feliz, sinto um bem-estar Embora ilusão, gosto de sonhar Gosto de sonhar, assim de semente É uma ilusão, mas fico contente Acordo feliz, sinto um bem-estar Embora ilusão, gosto de sonhar As maravilhas que eu vi Quando está lá já nem eu sei Todos possam percorrer O que nessas horas passei A brincar como um menino Pelas nuvens passeiei Não sabia o meu destino Estava na cama, acordei Gosto de sonhar, assim de semente É uma ilusão, mas fico contente Acordo feliz, sinto um bem-estar Embora ilusão, gosto de sonhar Gosto de sonhar Assim de semente É uma ilusão, mas fico contente Acordo feliz, sinto um bem-estar Embora ilusão, gosto de sonhar Eu já subi ao espaço Numa nuvem tão branquinha Encontrei o meu abraço Meu Jesus em criancinha E que lindo era o menino Todo vestido de luz Eu me achei pequenino Lado a lado com Jesus Gosto de sonhar Assim de semente É uma ilusão, mas fico contente Acordo feliz, sinto um bem-estar Embora ilusão, gosto de sonhar Gosto de sonhar Assim de semente É uma ilusão, mas fico contente Acordo feliz, sinto um bem-estar Embora ilusão